Casal de Brasileiros, depois eu vou pôr uma foto aqui. O que é o nome do Brasil? Saber o nome deles aqui. É temporário. Qual o seu nome? Desculpa. Felipe. Felipe? Isso. E você, qual o seu nome? Nome do bebê? Nutas e Rafael. Ah, legal. Vocês moram aqui mesmo na África do Sul? Ah, a gente está morando em Centurion, faz um ano e meio já. Ah, legal. Os brasileiros chegando para o jogo aqui. É, ela afetou já.